Ele é sociólogo e cientista político, mestre e doutor em filosofia política pela USP, a Universidade de São Paulo. Emir Sader participou de quase todas as edições do Fórum Social e conversa agora com a gente sobre a crise econômica internacional. Como o senhor analisa a reação dos países europeus a essa crise? Eles estão reagindo nos marcos das políticas que eles mesmos elaboraram e nos exportaram. Quer dizer, políticas de mercado, políticas de livre comércio, políticas neoliberais. No passado, nós vivemos e vemos de maneira dramática. Eles estão em um círculo vicioso de reagir à recessão e à crise com mais cortes, com mais recessão. Então, estão em um círculo vicioso muito negativo. A armadilha que eles mesmos montaram para nós, nós nos livramos dela, mas eles continuam presos a elas. Que avaliação o senhor faz da resistência dos trabalhadores a essas medidas adotadas? No início, a resistência foi pequena, em 2008. Agora, uma resistência maior. No começo, houve muito mais uma quebra do sistema bancário. Agora, a quebra de estados, a quebra de economias nacionais. E está claro que a Europa já entrou diretamente na recessão e os trabalhadores é que pagam um preço maior disso. Todos os cortes graves feitos nas políticas econômicas do Portugal, da Espanha e da Grécia têm como tema essencial diminuir os gastos sociais e diminuir o nível de emprego. Então, se prevê em perspectivas que as reações dos movimentos trabalhadores vão ser muito fortes a partir deste ano. Já houve manifestações importantes em Barcelona, em Lisboa e muitas delas já na Grécia. De que forma essa crise pode impactar outros países e o capitalismo como um todo? Impacta porque são o centro do capitalismo. Mas é preciso notar que pela primeira vez já há uma espécie de multilateralismo econômico no mundo. Quando o centro entrava em crise, todos entravam em crise. Hoje já há um dinamismo econômico de intercâmbio sul-sul, América Latina, Ásia, intercâmbios internos da América Latina, que nos permite nos subtrair de alguma maneira a crise. Diminuiu o nosso ritmo de crescimento porque diminuiu a demanda deles. Diminuiu o crédito internacional. Mas nós não passamos a recessão. Então, já há um mundo que tem um dinamismo econômico que não depende de maneira absoluta do centro do capitalismo. De que forma o Brasil pode participar mais ativamente desse processo? O Brasil pode, junto com os países da América Latina, ajudar a difundir um modelo que nós estamos levando adiante. Que é um modelo de desenvolvimento econômico com distribuição de renda, com expansão do mercado interno de consumo popular e com integração sul-sul, com intercâmbio econômico. Como diz a presidente Dilma, não se resiste à crise com cortes. Se resiste à crise crescendo em termos econômicos, aumenta a regredação, aumenta a distribuição de renda, aumenta o nível de emprego. Esse é o que o Brasil pode fazer. É difundir mais fortemente um modelo econômico que nos tem dado sucesso e projeção internacional. Como sociólogo, qual é a maior preocupação neste momento? É o nível de emprego no mundo. Quer dizer, mais 80 milhões de pessoas perderam emprego, vão perder outros tantos mais este ano. 200 milhões de pessoas sem emprego, fora aqueles que têm empregos precários. Isso recai, sobretudo, nos setores mais pobres, pelos trabalhadores imigrantes e pelos setores de trabalhadores mais pobres, com menor proteção social, em países como os Estados Unidos, como a Espanha, como a França, como a Inglaterra. Quando existe essa situação no mundo, o Brasil, mesmo com os influxos negativos, criou 1 milhão e 900 mil empregos no ano passado. Essa é a nossa resposta à crise, essa é a nossa preocupação maior. O fórum vem discutindo as consequências dessa crise nos setores como educação, entre outras áreas. Que consequências o senhor vê daqui para frente que podem ser graves na avaliação do senhor? As consequências mais graves são os retrocessos sociais, que nós não vivemos, mas em termos de mundo, sim. Mais ainda para nós, os trabalhadores imigrantes, os mais fragilizados em países como Estados Unidos, como Espanha, são que diminuem a remessa de recursos, retornam para os seus países, não tinham cobertura social, não têm seguro-desemprego. Então, são situações graves, especialmente para esses setores que têm a ver também conosco, porque países que dolarizaram a sua economia, como Salvador e Equador, exportaram uma quantidade enorme de mão de obra, que compensavam a sua saída com remessas, remessas diminuíram drasticamente. Ainda assim, veja um caso exemplar. O Equador, sofrendo problemas graves de crédito internacional, de diminuição grácia da remessa de ajuda, cresceu 8% no ano passado, distribuindo renda e elevando o nível de vida da massa da população. Demos que nós estamos com o modelo correto. Durante as discussões do Fórum ao longo dessa semana, que discussão o senhor espera que aconteça em relação a esse assunto? Acho que o tema central do Fórum e do mundo é como superar o neoliberalismo, como construir uma sociedade pós-neoliberal justa, humana, solidária. Quanto a gente anda? Especialmente tem que ser um tema latino-americano. Que passos nós demos, que obstáculos nós temos ainda pela frente, e de que maneira nós podemos enfrentar conjuntamente e propor alternativas para continentes que vivem em situações dramáticas, como por exemplo a África e uma parte da Ásia. O senhor pretende levar alguma questão específica durante essas discussões? Eu acho que é essa aqui. Nós temos um modelo de crescimento e desenvolvimento social que é contraposto àquele que a Europa e o centro do capitalismo têm. São dois caminhos distintos no enfrentamento da crise. Sobre a Rio+, a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável que acontece em junho no Rio de Janeiro, explicou a expectativa do senhor? Bom, deveria ser uma reunião muito importante. O Brasil batalha para que seja. Mas há riscos de que não seja. Primeiro porque grande parte dos países, especiais do centro do capitalismo, não podem fazer um balanço positivo que fizeram nos últimos 20 anos. Em segundo lugar, decisões importantes foram tomadas em duração. Em terceiro, estão com uma crise econômica brutal que os afeta de duas maneiras. Primeiro, não querem fazer concessões ecológicas para diminuir sua competitividade. Em segundo lugar, estão com incêndio na sua casa, não sei que disponibilidade vão ter para vir para cá. Então é uma batalha nossa para dar importância, para a participação, pelos temas fundamentais a discutir. E eu acho que é uma batalha fundamental da humanidade. Mas é uma batalha que nós assopramos contra o vendaval dos países do centro que não nos mostraram a disposição de cumprir os compromissos estabelecidos há 20 anos atrás. A Rio Mais Vinte dos Povos, que é o evento paralelo que vai acontecer, espera pressionar as decisões dos chefes de Estado. O senhor acha que eles vão ter sucesso? Conseguir algum avanço? Eu acho que sim, sobretudo se conseguir a nível nacional, para não traduzir isso em força. Porque as questões se decidem a nível de governo, de Estado, de questões concretas em cada país. Então vai ser um lugar importante no intercâmbio e mostrar teses alternativas que podem acontecer a decisão internacional. Então vai ser um lugar importante no intercâmbio e mostrar o que é 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 o que é.